A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 A qualquer um que receber esta mensagem, eu estarei morto em breve, e comigo, todo o conhecimento sobre este lugar. Escapar, para nós, nunca foi uma opção. Embarcamos no trem e nos preparamos para a longa jornada, mas descobrimos que algumas milhas depois da montanha, os trilhos que foram construídos com o sangue de tantos mortos simplesmente desapareceram. A população nativa tem desfeito a estrada de ferro há meses, isolando este lugar intencionalmente para prepararem seu ataque. E assim como as preciosas ruínas deles, em breve, eu serei tomado pela neve e esquecido. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau! Esta estátua deve ser do profeta imortal. E isso mostra o êxodo do povo dele dos desertos da Síria. Eles se assentaram em um vale escondido e construíram uma grande cidade. Para proteger a cidade e seu povo, o profeta criou um exército de guerreiros. Mas o que isso mostra? Eles não estão segurando a fonte divina, é outra coisa, alguma coisa, mas o quê? E seus guerreiros forjaram para ele um atlas, para que o profeta sempre lembrasse de sua cidade e seus segredos. O mapa da cidade. Ele deve mostrar o caminho para a fonte divina. Aplausos Aplausos O namedro Aplausos Amém. 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 É incrível que esse lugar ainda esteja de pé. Mesmo danificada, a arte é impressionante. Amém. 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 Para daí. Calma. Calma. Você sabe que eu não sou parte da Trindade. Em que eu deveria acreditar nisso? Eu escapei com um de vocês. Um homem chamado Jacob. Onde ele tá agora? Nós estávamos juntos, mas nos separamos nas minas. Ela o matou! Não! Não! Não não, não! Jacob nunca confiaria numa forasteira. Por favor, escutem. Eu não sou inimiga. Eu avisei. Você deveria ter ido embora. Sofia! Chega! Pai! Pensei que tivesse te perdido. Que bom que conseguiu sair de lá. Perdoe a Sofia, ela... é cuidadosa. No lugar dela, eu faria o mesmo. O que você descobriu? A trindade está vindo com força. Precisamos nos preparar. E ela? Ela é uma amiga. Veio a minha palavra de que ninguém faria mal a ela. Essas ruínas... Estamos perto da cidade perdida do profeta. Venha. Não temos muito tempo. Preparem os estoques de armas e defendam as ameias. agora. Eles estarão aqui em breve. E estão em maioria. As crianças e idosos são vulneráveis. Vai. Leve-os para as catacumbas. Acenda as fogueiras. O vale tem que ser alertado. incrível. Sofia, reúne nossos guerreiros. E me encontrem na Vila Alta. Não suma outra vez, pai. Temos muito a fazer. Se tivéssemos mais tempo... até mais. Eu farei o que puder para ajudá-lo. Tchau, tchau. 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 Tchau.